Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela, eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele e não liga pra mim Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele e não liga pra mim Quando acordar de manhã e tomar seu café Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele e não liga pra mim Sozinha, pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a porta do dedo e não liga pra mim Escreve meu nome com a porta do dedo e sobra de mão sobre a mesa Acende um cigarro e despeça o café e despeça na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua, pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou, se a gente ainda não se viu Ficam comigo e dizem que estou, para de quem não dormiu Não ligo pra ela, que ela não liga pra mim E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procura E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela, que ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procura E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua, pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou, se a gente ainda não se viu Ficam comigo e dizem que estou, para de quem não dormiu Não ligo pra ela, que ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procura E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela, que ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procura E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela, que ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procura A gente fica sem ser mais Bobo, você diz que eu sou bobo, não consegue entender Que no fundo eu sou louco, muito louco por você Louco, eu solto os seus cabelos, tiro a roupa, mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico a seu lado, maluco, eterno, apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bombeira de amor é uma chama, que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bombeira de amor é um sentimento que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Bobo, você diz que eu sou bobo, não consegue entender Que no fundo eu sou louco, muito louco por você Louco, eu solto os seus cabelos, tiro a roupa, mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico a seu lado, maluco, eterno, apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bombeira de amor é uma chama, que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bombeira de amor é um sentimento que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Quem é que nunca foi um bobo de paixão Bombeira de amor é uma chama, que entra pelos poros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bombeira de amor é um sentimento que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Bombeira de amor é um sentimento que faz a gente do 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 que faz Cai a chuva sem parar, reclamo Vento bate no portão, mas brilho do meu coração Te chamo Fecho os olhos pra dormir, sonho com você aqui, me engano Dez minutos sem você, saudade me fez parecer um amor O meu corpo pede seu, a ficar curtinho ao meu Cada lugar de mim esta festa Igualzinho a luz e o som, em que você sofre o sonho Dificando de fazer amor com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejo sinto de ver que Tá pouco o gosto do seu beijo, ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim É como o que roubou de mim Leva embora essa saudade que está me matando Contigo te amando Não dá mais pra ficar assim Desejo sinto de ver que Tá pouco o gosto do seu beijo, ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Eu sou tão bom o gosto do seu beijo, ainda está me queimando Te leva embora essa saudade que está me matando Contigo te amando Te amando Só te liguei pra dizer Que esta noite quero sair com você Vista o que tiver pra vestir Porque hoje quero te amar pra valer Vou te ligar no baes quino Perto da praça de um morrião Não soportem a saudade Sei que é tarde, não diga que não Só te liguei pra dizer Que sozinho eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente do seu E está tão frio aqui Diga que esta sem sono E nesse abandono não vai me deixar Que num minutinho se arruma E também tá louca pra gente se amar Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Meu bebê é teu carinho Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais do que sozinho Só te liguei pra dizer Que sozinho eu não consigo dormir Eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente do seu Que está tão frio aqui Que está tão frio aqui Vem correndo Vem correndo me encontrar Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais do que sozinho Vem correndo Vem correndo Vem correndo me encontrar Vem correndo me encontrar Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Não sei mais do que sozinho Não sei mais do que sozinho Vem correndo Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar 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 Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tu quer saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Sem seu amor tu quer saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Sem seu amor tu quer saudade Como é bonito ver deitado ao nosso lado O seu lingerie jogado sobre a minha calça jeans E ver o nosso amor refletindo no espelho E o seu batom vermelho tatuando o beijo em mim É gente mais grudada do que chiclete Seu amor pintando o sete sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerando Um sussurro apaixonado Eu te amo, I love you Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez E esta noite é nossa primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pegue o lingerie jogado sobre a minha calça jeans Demoremos a primeira noite juntos Com um abraço apaixonado E bombons de souvenir Eu vou pedir a conta pelo interfone Eu agora sou seu homem Isto é o que eu sempre quis Eu vou te dar meu sobrenome, minha vida E pra sempre, minha querida Te fazer muito feliz Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez E esta noite é nossa primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, arrebenta de prazer E esta noite é nossa primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez E esta noite é nossa primeira vez Ela me disse que era eu E ela queria e toda vez que me beijava Enlouquecia, ela também gosta de mim E procura em seus abraços Encontrei tanta ternura Cara ou coroa, meu amigo, vamos soltar É tudo ou nada, precisamos decidir É pra você, é pra você, é pra você, é pra mim E pra ninguém mais Cara ou coroa, meu amigo, vamos soltar Ela é mais do que loucura Não fica loucura, não fica loucura, não fica loucura, não sei viver Sem ser com ela, nem eu tampouco Cara ou coroa, não fica loucura, 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 Carô, coroa, meu amigo, vamos jogar Carô, coroa, meu amigo, vamos jogar É tudo ou nada, precisamos decidir É pra você ou pra mim e pra ninguém mais Carô, coroa, meu amigo, vamos jogar 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 Carô, coroa, coroa, meu amigo, vamos jogar Carô, coroa, coroa, meu amigo, vamos jogar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto